salve rapaziada tudo bom com vocês como liberar rápido aí o novo evento disparos reais galera vou passar super dica para ninguém perder tempo aqui e liberar bem rápido a nova recompensa que chegou aí do novo evento no apex mobile e quem não viu quando entrar no jogo já vai se deparar direto com essa tela do novo evento aí vocês vão clicar em go e a gente já vem direto para o evento aqui galera a recompensa do evento tá é essa smr 99 que por sinal tá muito linda e com o tempo vai ser muito rara porque é da primeira temporada agora vamos explicar o evento sem perder tempo e ó galera o evento acaba dia 30 em tem cinco dias para fazer esse evento aqui galera quando a gente vem na parte de baixo mostra as recompensas e a recompensa final que a smr você precisa de 120 pontos para liberar ela então a gente começa com 0 pontos vai ganhando os pontos vai liberando as outras recompensas até chegar nela que custa 120 pontos zika como somos 120 pontos rápido você vai fazer as missões que estão pedindo cada missão geralmente vale 20 pontos como vocês podem ver né então vamos lá a primeira missão você tem que causar 500 de dano com a sm volt em qualquer modo então galera vai para o battery royale qualquer modo porque quando você clica em ir tá vendo você pode jogar no modo que você quiser pode até ser um multiplayer se você quiser tá vendo pode ser qualquer modo ver um modo mais rápido tá zika mas qual que é a sm volt não sei qualquer ela a primeira sm volt você vem armamento coloca sm né e aqui vai mostrar a sm volt exatamente essa aqui ó tem que causar 500 de dano com ela galera caso você não tem memorizado as armas clica na mochila e vê se o nome tá certinho se tiver esse nome aí ó aí você faz a missão com ela tá 500 de dano basicamente aí jogar com ela você faz os danos e já faz a primeira missão vamos lá segunda missão vindo aqui ó pra segunda missão a gente tem causa 800 de dano com a alternator em qualquer modo zika qual que é alternator alternator você vai em armamento sm tá bem escrito ali ó alternator é tipo aquela pistolinha que a gente tem com classe amarela né tá vendo é exatamente essa aqui causando 800 de dano com qualquer modo com ela basicamente só jogando né você já libera e causar dano basicamente causar dano inimigo aí já era galera bem de boa vamos para a próxima missão aqui sem perder tempo tá aqui ó galera a terceira elimine seis vezes com a r99 então aqui o que eles estão pedindo basicamente fazer 6 kill com a r99 em qualquer modo pô zika qual que a r99 a gente vem aqui armamento e e vamos novamente na sm tá escrito ali ó tá vendo smr 99 aí você vai fazer 6 baixa com ela basicamente vai fazer 6 kill com ela também da classe amarelinha aí ó tá agora voltando para cá a gente vem para cá novamente clica aqui e aí eles falam ó cause 200 de dano com a proer em uma única partida então aqui galera a gente tem que causar a gente tem que causar 200 de dano mas em uma partida só tem que ser na mesma partida e qual que é a proer zika a gente vem armamento sm tá bem aqui a proer tá vendo essa aqui ó com a classe verde Zinho ali ó achou na partida causa 200 de dano em uma partida só missão cumprida galera aí voltando aqui novamente vamos lá qual que é a próxima derrube oponentes um total de 15 vezes então aqui eles estão pedindo para você derrubar 15 vezes não precisa finalizar mas tem que derrubar né deixar eles no chão usando sms então a gente tem que usar a classe sms em qualquer modo pô zika derrubar 15 inimigos né aqui tá no chão usando uma sms qualquer sms você vem aqui vai clicar na opção de sm também aqui pode ser qualquer uma delas tá pode ser a volte a smr 9 9 alternator proer qualquer uma dessas derrubando inimigo aí 15 vezes no chão já conta galera voltando para cá novamente vamos lá agora a gente tem aqui ó vindo para cá a última cause 2.000 de dano com sms em qualquer modo causar 2.000 de dano qual zika sms pode ser qualquer uma dessas mas tem que causar 2.000 de dano ou seja você vai jogar com elas e vai causar dano até bater 2.000 de dano pode catar qualquer uma delas aí que você joga bem causar 2.000 de dano e já era galera feito aí bem fácil a dica que eu dou para liberar bem rápido esse evento é o seguinte quando você tiver fazendo um evento tá a dica que eu dou é pegar e jogar como é qualquer modo que eles pedem cara pode jogar multijogador multijogador rapidão bater royale não precisa ser ranked até porque ranking é mais complicado vai um bater royale e se você tiver com mais pressa ainda multijogador mas não deixem de fazer porque é bem fácil e tá aí como liberar um novo evento ótima noite para todo mundo vídeo tamo junto e nós